Fala galera! Chegou uma novidade no grau oeste, que é essa caveira gigante aqui. Ela serve para avisar aos jogadores, para enviar seus itens para o Halloween desse ano. Para saber as regras, e também como enviar, é só segurar a caveira. O prazo final para enviar itens, é até 16 de outubro, então já comecem a fazer seus itens. Bom galera, nesse site estão as regras para enviar os itens, tipo do que você pode enviar, e as recompensas por enviar o seu item. O link do site vou deixar na descrição do vídeo. Bom galera, se você ainda não sabe editar as coisas, eu vou deixar um vídeo, em que eu mostro como editar pelo celular. O vídeo está no card e acima. Nele, eu edito um upload, mas também serve para editar armas, chapéus, e entre outras coisas. Boa sorte a todos, e eu quero ver itens e chapéus, bem fodas nesse Halloween. Tem mais uma coisa que quero falar, e é sobre essa caveira. Eu ouvi jogadores, dizerem que ela fará parte de uma quest do jogo. Se isso for verdade, então que a quest seja bem foda. E você? O que acha que essa caveira pode ser? Responda nos comentários. E esse foi o vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho